Salve, salve rapaziada, GGFoot na área e hoje vamos conferir todas as novidades na atualização semanal. Primeiramente aí de cara a gente já vê que tem bastante recompensa. Aqui fala sobre o EFootball 24 que vai ser transferido pro jogo e aviso também que vai ter uma manutenção de grande escala. Lembrando que o EFootball 2024 vai ser em meados de agosto de setembro, sabendo o dia certo ainda. Minha equipe tá confirmando no EFootball 24 a remoção dos objetivos de nível de estilo de jogo. Vamos aqui pegar nossos bônus, vamos falar melhor sobre isso. Aqui de cara a gente já tem aí uma comemoração de 28 anos para o primeiro jogo, que é lançado em 21 de julho de 1995. Por isso a Konami já mandou aí vários blocos e eventos. Para que o bônus de login a gente vai ter essa aqui ó, de graça. Então você pode tirar um lenda, você vai fazer aqui um giro, eu não vou fazer o meu giro, esperar aqui que depois eu vou fazer um vídeo mostrando todos os meus giros. Tem jogadores bem interessantes, jogadores aí que vão pegar um minutinho. Por exemplo, esse Cassius pega 100, aqui ó, pega 100 também, assim. Uma adoração interessante, você tirou, depois aqui do lado, a gente vai ter mais um giro grátis, só que aqui mostrará uma box completa. A gente tem três jogadores, é, no time, mas oito jogadores normais. E depois são todos jogadores normais, lembrando que essa box aqui tem 150 jogadores. E você vai ter aqui o Halland que vai pegar 102, a cartinha do Rodri e do Bastoni, duas cartas interessantes, vai pegar 100. Você tem aqui o Vini Jr e Kims, duas cartas que vai pegar 99. Temos aqui a carta do Enzo Fernandes que vai pegar 98. Depois a gente tem aqui, ó, DiLorenzo, Onaná, Tonaghi e Stony. Os quatro aqui vão pegar 97. Temos aqui o Duz, o João Mário, que vai pegar 95. Tente aí também se você me torna essa box. Depois aqui, a gente vai ter alguns jogadores que já veio aí, que é Teco, né, de OTW. Então tem uma parte 1 e a parte 2. Essa é a parte 1. Aqui a gente tem os últimos jogadores. Então vou mostrar o over de todos. Vou mostrar aqui, ó. A montação geral. Eu vou falar só de alguns aqui, que é os melhores. A cartinha do Salah vai pegar 100. A do Mané e do Neymar vai pegar 98. Aqui do Ocinei, tá, Gráfico, do Zagueirão Daínto. Vai pegar 97. E o Dzeia e Gabriel Mangalhães vai pegar 96. Então, os outros não vou mostrar. Porque não vale tanto a pena. Lembrando também que você vai ganhar um giro grátis aqui nessa parte 1 e na parte 2. Então, eu vou mostrar aqui os eventos que você vai ganhar. Nós vamos só mostrar aqui a parte 2. Vem aqui os jogadores até da Copa, ó. E a gente tem aqui o Kimmich, que vai pegar 98. Temos também o Odegaard, que é o Odegaard, que vai pegar 96. E o Toni Kroos, que pega 96. Do outro lado aqui, os jogadores da Copa. A gente tem o Belligan, o Christian, o Saka e o Griezmann. Essas 4 cartas que vai pegar 97. Depois a gente tem os jogadores aqui. Mas não vale tanto a pena assim, não. Deixa eu só voltar e mostrar os outros jogadores aqui da parte 1, que eu não tinha mostrado. Os jogadores são esses aqui, ó. Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar. Vamos lá em Objetivos. Aqui a gente vai ter os objetivos. E no final aqui, ó. Por concluir os objetivos, a gente tem um contrato Odegaard. Então, provavelmente, tudo indica que seja mais um contrato de lenda. Então, pelo que eu entendi, a gente vai ganhar duas lendas aí. Incluindo os objetivos. Como você pode ver aí, você vai ganhar 150 moedas também. Então, tá valendo bastante a pena concluir esses objetivos. Agora, vamos dar uma olhada em eventos. Tem bastante novidades aqui em eventos. Eventos aqui, a gente tem... 3 eventos contra a IA. Primeiro é esse aqui. Onde você tem que... Concluir quantos pontos? Deixa eu ver. Tem que chegar a... 6 mil pontos. Você concluindo ele, você vai ganhar 500 mil GP. E 60 mil de preparador de treino. Assim mesmo, bastante coisa. Depois, a gente tem aqui outro evento. Esse daqui também você tem que conseguir quantos pontos? 3 mil pontos. Ver se você vai ganhar... Um repeteco lá da parte 1. Como eu mostrei que tem aqueles jogadores lá que tá no Salah. Tem o Neymar. Tem o Mané. E depois, a gente tem outro aqui, ó. Outra IA. Esse aqui, você tem que... Jogar no modo normal. É... Você tem que enfrentar dois modos. Acho que um é o normal e o outro é o difícil. Aí você vai ganhar... 2 chuteirinhas. Que é o programa de treino de habilidade. E vai ganhar... Um giro no repeteco parte 2. Onde tem lá os jogadores da Copa. Onde tem o Kimmich. Evento online. A gente tem dois. Primeiro a gente tem esse aqui, ó. Jogadores. Eu acho que esse não precisa ser jogadores da... Lívia específica. Vou só apertar aqui pra me ver. Não, não precisa não. Sem critérios. Então, vamos lá. Esse aqui, ele vai te dar de recompensa... 3 chuteirinhas. Você ir ganhando, concluindo até o desafio 3. E 50 moedas e fute. Você já tem 200 moedas e fute garantido. Depois a gente tem que ir gol de ouro. Você vendo que depois eu vou trazer... Um vídeo explicando mais sobre ele. Porque... Esse evento que estão achando que você vai passar os jogadores bem mais rápido. Então... Você concluindo esse evento. Ganhando o desafio 1. O desafio 2. Que é só você fazer o gol. Primeiro. Antes do que o seu adversário. Você vai ganhar 40 mil. Experiência de treino. Olha isso, rapaziada. Só isso que a gente teve novidade. Achei bem interessante, né? Porque... Até que o Fintan me mandou mais eventos. E também... Mandou aí um... Um Lenda de Graça, né? Então, isso aí ajuda muito. Então... Se gostou do vídeo... Deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho, né? Porque daqui a pouco vai ter vídeo aí novo. Mostrando quem que eu tirei de Lenda. E um giro grátis. Então é isso, rapaziada. Fui.